a internet e destas maravilhas, não é? Nós estávamos a vez na empresa anterior e o Caio uma vez veio a Portugal, nessa empresa, não sei se recordas, e eu estava assim a olhar e ele, eu não sei o que vai passar hoje, mas estejam atentos, mas estejam atentos porque isto vai doer algumas vezes. E dizia assim, doeu, ok? E ele estava no palco e eu pensava, não sei aquele gajo, não me conhece, como é que ele estava a falar de mim? E ele, de repente, calava-se, olhava e, bomba, mais uma. Andava, olhava e, bomba, mais outra. E eu dizia assim, este homem não existe. Este é um gigante. E desde esse momento, desde esse momento, eu comecei a segui-lo, ok? Eu comecei a segui-lo. E tudo o que ele dizia fazia sentido para mim e faz sentido para mim. E, às vezes, nós não sabemos o quanto impactamos a vida dos outros mesmo sem os conhecerem. E é importante, e é interessante que ele faz parte daquele lote de pessoas que impacta a vida de muitas pessoas com o que há à frente e que ele não faz a menor ideia. E só por causa disso, eu gostava de te agradecer e que todos, sei de chamar ainda, e que todos, aqueles pessoas que estão aqui hoje e conhecem o cara e a família se levantem e devem falar de mal. que os conhecem. E aí Todos nós moramos, toda a gente, para a grande salvação, tudo bem, ninguém quer guardar ele! Acabou! Boa tarde, Barucal. Boa tarde, boa tarde. Estou muito feliz aqui. Nossa, que prazer enorme encontrar essa terra tão maravilhosa. Antes de eu falar, eu queria que minha esposa, primeira vez que ela vinha a terrinha, primeira vez que ela vinha a Portugal, e desde que ela chegou aqui, eu vi o olho dela brilhar, porque toda a rainha da família dela é daqui, os após delas nascido em Porto, foram no Brasil aproximadamente 20 anos atrás, então ela está super feliz. Uma salva de palmas para a mulher que eu amo demais. Boa tarde. Boa tarde. Eu não vi no Brasil para receber isso boa tarde. Boa tarde! Primeiro, eu quero agradecer o convite de nós vimmos aqui a Portugal, como o Caio mencionou, é uma emoção muito grande, minha primeira vez em Portugal, minha avó é da região da Téco, da régua, é só fala, e meu amor é Leili, é isso? Leili! Não é demais. Até que eu lembro que o Caio gostaria de ter falado um pouco mais tempo de poder ir às raízes, poder conhecer, mas só a gente já conhece um pouquinho da técnica e já estávamos muito feliz. Há uma série assim, eu falava, filha, é que a mulher que a gente fala muito. Eu te chamo. Vamos fazer as coisas. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Um, se eu me empolgar e começar a falar muito rápido, vocês pararem de mim, entenderam? Vocês falam com a B, devagar. E se eu falar alguma coisa muito errada, muito feia, vocês também me correm junto, porque apesar da gente se entender, às vezes algumas palavras são diferentes, então às vezes ela funciona, aqui não funciona, combinado? Não, não é demais. Bom, vou começar, contar um pouco minha história. Eu acho que quase ninguém aqui nunca me ouviu falar, porque eu estou praticamente há três anos afastada dos palcos, porque desde que eu engravidei, eu tomei a decisão de viver somente a maternidade. Eu me juntei ao Caio de Indústria há sete anos atrás. Na verdade, eu obriguei ele a me juntar nessa indústria, porque ele acha que eu não tinha perfil para fazer um negócio. Eu trabalhava em RH, comecei a trabalhar com 16 anos. A partir de quantos anos pode trabalhar legalmente em Portugal? 18. Eu sei que é uma coisa. 18. 18? Ah, uma coisa diferente. Lá no Brasil, a gente tem um cargo que chama Menor Aprendiz, que são pessoas que ainda estão na escola, podem começar a cursar. Minha mãe quis me fazer dar valor ao dinheiro. Só que ela faz adolescente porque aqui é tudo e não tem noção do valor das coisas. E aí comecei a trabalhar em grandes multinacionais e sempre fui fadada exatamente a essa construção, porque era o sonho da minha mãe. Minha mãe, o sonho dela era ser diretora de grandes empresas. Ela não se tornou e naturalmente a gente acaba trazendo para os nossos filhos um pouco dos nossos sonhos que a gente não conquistou. Eu não julgo, eu não acho isso errado, mas tem que ser para aquele sonho que cabe na gente. Mas eu sei que eu estava bem, estava feliz, mudando de emprego, ganhando bem para a minha idade, comecei a trabalhar no GE, que é uma das maiores empresas da qualidade, tinha um cargo excelente, atendia toda a América Latina. Até que um dia, a minha chefe olhou para mim e falou assim, eu me preocupo com você. Fiz juro? Que bom saber, né? Ela, não, é porque você sonha muito grande e isso me preocupa. Eu falei, nossa, que bom saber que isso é um problema. E desde que eu sou pequenininha, minha mãe sempre falava assim, mas quem você puxou? Por que você não parece que ia ser família? E eu falava assim para ela, quando eu crescer, eu vou ser muito rica para eu não ter que lavar louça. É aquela vez de mãe, né? De um dia que sabe, pode acordar cedo, vai arrumar a casa, vai lavar louça. Eu estava louco, eu já estava lavar louça. e obviamente que a gente vai trabalhar não necessariamente para não lavar louça, mas para poder conquistar muito mais do que isso. E eu ficava louca e ela falava, mas de onde você puxou que você me assina sempre com sonhos, virar molandes? E naquele momento, eu ficava assim, gente, mas é verdade, mas de onde eu puxei? Por que eu não me sinto que eu cabe exatamente nesse lugar? Foi um dia. Eu conheço o Caio desde a faculdade, a gente estudou juntos, a gente fez a administração juntos, na verdade, eu estudei por ele, ele era uma pessoa que não se encaixava nesse âmbito de faculdade, depois você contou a história. Não esquece essa parte, o pessoal vai ficar curioso. A gente tinha uma prova nesse dia e eu tive que fazer a prova e sair correndo para voltar para o trabalho, para precisar entregar algumas coisas ainda. E o Caio falou para a Ana assim, eu tive uma reunião, era oito horas da noite. E eu, tá bom, vai na caminhão. Nem me liguei, reunião oito horas da noite, grande semana. Eu estava tão preocupada em voltar para o trabalho que eu nem dei bola. Aí depois eu espero minha filha, como assim eu tenho uma reunião oito horas da noite? Nem convida, nem me fala nada. E foi, voltou dessa reunião toda animada, feliz da vida. Aí eu falei, e aí? E aí o quê? Eu falei, me vou falar dessa reunião ali, não dá. Não posso espontar, o Caio foi empresário, a funcionária. Aí eu entrei em um negócio, comecei um negócio aqui, mas eu acho que não dá muito para você, você não tem nenhum perfil. Eu falei, como assim? Não me fala, pelo amor de Deus, eu fiquei quatro dias um porão, pelo amor de Deus. Ele me deixou praticamente trancada, dentro do carro, para não me falar o que ele estava fazendo, quando eu teria que me falar a oportunidade, falar com os amigos. E aí, tá bom, pai, senta aqui que eu vou te mostrar. Aí eu comecei a desenhar o plano de marketing na sala de almoço da casa da mãe dele. E eu falei, é só isso? Ele, você entendeu? Eu falei, por favor, eu preciso fazer esse negócio. É como se, tudo que eu sempre sonhei, tudo aquilo de não se encaixar para a minha vida, era, sabe assim, eu pedi por isso a vida inteira. E a hora que aquilo apareceu, eu falei, eu preciso disso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí ele falou, olha, eu não vou fazer isso aqui por você, tá? Eu falei, beleza, nem precisa. Enfim, eu peguei uma louca. Eu só pensava nisso, eu só fazia isso. Eu literalmente, eu não sei como isso se chama aqui em Portugal, mas no Brasil a gente chama de cabreço, que você coloca no brinco, você não olha pra frente, dos lados. Foi exatamente isso que eu fiz. Meus pais foram contra, obviamente, o sonho da minha mãe não era que eu tentasse uma aventura nova, era que eu seguisse nesse caminho profissional, maravilhoso, que eu já tinha filhando. Meus pais brigaram comigo por há praticamente um ano, até que eu tenho a decisão de sair de casa. Porque, apesar que você não entende, vocês não querem saber, eu vou continuar seguindo. Então, o que aconteceu, pode ser que vocês podem entrar no caminho de vocês, pessoas que não acreditam no mesmo sonho que vocês, vai entrar no caminho porque elas não vivenciam isso que vocês estão vivenciando. E é comportamento aceitável. Até que uma vez eu levei meus pais em uma reunião, falei, pai, a gente está precisando de cómodo, não tem muitas pessoas na reunião. E era uma reunião de 10 mil pessoas. E meus pais foram lá, viram a gente no palco. Aí eles, agora sim. Hoje se tornaram um dos maiores defensores. Se alguém for no mar, meu pai está lá para defender, ele é a mesma pessoa que eu conheci há 7 anos atrás, que não era completamente o contrário. Mas é natural, acho que a proteção de pai e mãe, você querer proteger seu filho de ambientes desconhecidos. E justamente falando sobre o desconhecido, ontem a gente foi no... Como fala que a gente tem aquele monumento do descobrimento? Alguma coisa do descobrimento? Padrão? Tem isso. O cara chegou lá e falou, ah, onde eu vou hoje? Sei lá. Tentou lá, foi navegar em águas desconhecidas, não fazia a menor ideia de onde ele ia parar. E simplesmente por causa dessa coragem de se aventurar em algo que ele não tinha se aventurado ainda, ele mudou completamente uma nação. Talvez se ele não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu teria nascido aqui. Aí você vai pegar ainda, né? A gente talvez não tenha sucesso do Caio, a família dele é descendente de índio, então com certeza você naturalmente teria no caso do Brasil, eu teria, né? Estaria aqui com o meu passaporte vermelhinho, estaria incrível, é tudo certo. Mas enfim, olha uma decisão o que ela tinha em sua mão. E o cara, era um lugar completamente espontecido. Mas ele se arriscou, ele falou, eu vou trabalhar, eu não estou posta, eu estou aqui para se dar, eu estou aqui para fazer algo diferente. Quem é que tem filhos? Melhor, quem é que não tem filhos? Eu não quero sustentar vocês. Mas eu preciso contar uma coisa. Quando a criança nasce, eu vou falar de experiência de mãe de dois. inclusive o marido não vai estar nessa fase de aprender a dormir. A criança aprende, ela nasce sem saber dormir. Alguém teve criança aqui que teve que se vocês tiverem que ensinar o filho a dormir com o meu filho? Gente, só isso? Jura? É demais. Nem todas as crianças nascem sabendo dormir. Você precisa ensinar o seu filho a conseguir 12 horas de estômago e dormir como um anjo. É treinamento. O seu filho nasce sem saber fazer as necessidades fisiológicas no lugar certo. Você precisa ensinar o seu filho a fazer isso. O que eu quero dizer? Ninguém nasce sabendo nada. Nem o básico. Na maioria dos casos. Então, se em algum momento você está aqui ah, mas eu não sei o que fazer isso, como eu vou fazer isso, como eu vou criar um duplo diamante, como eu vou criar um diamante, como eu vou virar um bico desses incríveis do bispo passado ou toda a liderança que passou aqui hoje. A boa notícia é que você não precisa. E a segunda boa notícia é que amanhã a gente vai ter um treinamento que eu queria para ensinar vocês a fazer isso. Então, a gente espera todos vocês aqui amanhã e também durante toda essa jornada que toda a liderança incrível aqui de Portugal está preparada para ajudar vocês nessa jornada. Mas nada na vida a gente nasce sabendo tudo a gente quer. A única forma de você fracassar nesse momento você não sabia as novas oportunidades e falar eu quero aprender, eu não sou capaz. Eu vou dar um exemplo de como isso é tão simples que vocês não têm noção. Segunda-feira é nosso último dia, infelizmente, mas a gente chegou ontem, vai embora. Segunda, a gente gostaria de um lugar imperdível para conhecer. Alguém poderia me dar uma dica? Sim. Sim. Todo mundo concorda? Sim. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma dica? a regra. A regra. Tem que ir lá. A regra. A regra. Marca. Quem não falou? Pensou em algum lugar? Eu não sei. Levanta a mão quem seria capaz de me dar uma dica de compartilhar algo comigo. Só isso. Vocês não são portugueses, não? Não, não. Vocês moram? Não sei. Oxi. É isso o nosso negócio. A gente compartilha o que a gente vivencia. A gente tem produtos maravilhosos. Quando eu assisti, quando o cara me apresentou, sabe por que eu me vi na hora fazendo isso? Porque eu falei, a gente abre a boca para falar tanta bobagem o dia inteiro. Mas é verdade. Para de pensar quanta bobagem a gente fala o dia inteiro. Por que eu não vou começar a abrir a minha boca para fazer coisas positivas, para começar a impactar a vida de pessoas, para levar mais saúde para elas, para levar mais oportunidade para as pessoas? Quantas pessoas gostariam de poder proporcionar uma escola melhor, uma vida melhor para os seus filhos? Essa foi a razão principal que eu comprei nesse negócio. A minha chefe, não sei quem foi, mas sempre, sempre, sempre. A minha chefe, no direcional, ela não tinha filhos porque ela optou ter filho dela sem ter o trabalho. A minha diretora, ela se separou do marido, porque ou ela trabalhava como diretora até milhões de horas, aquelas coisas loucas, ou ela não tinha o marido. E eu grava todos aqueles valores e falei, isso é completamente o oposto do que eu desejo para a minha vida. e eu juro, não tem nada que eu fico mais feliz de ver que é antes que mais reunião. Isso é um propósito, é um propósito da nossa vida, pelo menos da minha. É família. Eu olhar para aquele tradicional, tudo aquilo se desmunchando, todos aqueles valores se desmunchando, e quando eu olhei, eu pensei, isso aqui é tudo que eu quero. Por isso que faz três anos que eu tomei a decisão desde que eu gravidei que eu vou vivenciar puramente a maternidade. Eu sinto falta. Eu sinto falta. Eu sinto falta disso aqui. porque foi isso aqui que transformou a minha vida. Na verdade, eu fiz isso aqui em transformar a minha vida. Não foi algo que aconteceu naturalmente. Mas fala assim, ah, Fabi, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai acontecer em um ano? Não vai acontecer em um ano. Mas para eu pensar, qual é a sua perspectiva dos próximos cinco anos continuando fazendo exatamente o que você faz hoje? Isso serve para os distribuidores também. Você continuar com os seus mesmos hábitos mesmo com o seu padrão de trabalho? Daqui cinco anos, você acredita que a sua vida vai estar transformada? Poucas pessoas conseguiam levantar uma. Por isso eu coloquei aquele no meu cabelo e falei, mas eu vou arrebentar isso aqui. É, as pessoas não entendem. Eu tenho meu próprio ID. Porque naquele momento que a gente, quando a gente se cadastrou, a gente era namorada. A gente não tinha muita certeza do que ia dar. Graças a Deus, deu tudo certo. E graças a esse negócio, porque a gente se tornou tão parceiros, tão parceiros, ele vivia numa realidade completamente diferente da minha. Ele empreendia, trabalhava com pai, sempre descolado, trabalhando com vendas, via aquela garota de escritório, naquele mundo com diretor, com um mundo corporativo, completamente diferente. Quando a gente tomou a decisão de fazer isso junto, a gente se fortaleceu tanto como casal, tanto, 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 eu tenho certeza. Se não fosse essa decisão tomada sete anos atrás juntos, não ia existir Fabiana e Caio Carneiro. Eu poderia ficar aqui uma semana contando todas as coisas maravilhosas que aconteceram. Mas, de verdade, o que mais, até a gente trabalhou fora e tinha duas meninas lá em cima com a gente, a mãe não está ligando aqui. Olha aqui. Faz um estilo aí, né? Faz um tempo que está uma fala aqui. E as meninas perguntaram assim... É porque... Ixi... As meninas perguntaram assim para o Paulinho. Paulinho, que título você é? Você já é Safira? Ai, ele dá para o seu rubi. Ela, então você já é rico? Ele é, toque com a minha. Aí ela se acordou com o Caio. Que título ele é? Eu falei, ele é Safira? Eu falei, eu estou tudo mais que isso. Aí é duplo de amor. Você entende? Não, assim, então ele é rico. Aí o Caio gostou meio que a minha riqueza. Ele mostrou a foto das crianças para elas. Eu vou olhar assim, mas essa é a sua riqueza? Aí eu falei, talvez vai demorar um pouquinho a mais de tempo para elas conseguirem entender isso. Mas vai ser para as duas mais riquezas. O Caio tem quatro riquezas, né? Por que a gente está negociando para não nascer um mundo. Quem sabe? E essas foram as duas maiores riquezas que eu pude ter de toda essa história, de toda essa vivência. É o meu maior sonho. Eu literalmente, com todo esse esforço, com esse trabalho, eu vou viver o meu maior sonho. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Cada um de vocês poderia subir aqui nesse palco hoje. Poderia pegar esse microfone. Cada um poderia abrir a boca. e você poderia ouvir ou não ouvir os mais diversos sonhos. Porque eu tenho certeza que cada um pode ter uma vivência diferente. Cada um tem um sonho diferente. Cada um teria a capacidade de pegar esse microfone e compartilhar um motivo para desenvolver diversos. Sim ou não? Sim. E sabe o que é mais legal? Que tudo isso cabe dentro de uma única ferramenta. O mais legal é de você ver gente de todos os tipos, de diversos sonhos, de diversas vantagens, de diversas metas. Mas que todo mundo é capaz de achar a gente que gostaria por causa de uma ferramenta. É simples. É só a gente abrir a boca, é a gente divulgar. Como eu já disse, a gente abre a boca para falar tanta besteira. Uma vez aqui é uma frase, de uma vez que nossa mente é expandida, uma vez que você expande ela no conhecimento, no conteúdo, ela nunca mais volta. ao modelo original. Então independente de qual for a sua decisão ao sair daqui hoje, você já saia aqui uma pessoa um pouquinho mais transformada. Você já sai daqui hoje ganhando alguma coisa. Mas eu espero que amanhã a gente possa se encontrar de novo para a gente trocar mais experiências e sua mente se expande mais um pouquinho. E ela se expande mais um pouquinho. O aprendizado e o desenvolvimento ao mundo na massa ela vem antes de qualquer conquista, de qualquer ganho. Por isso se abra ao aprendizado. Vocês não nasceram sabendo. Mas existe coisa mais linda nesse processo do que você poder pegar o microfone e vir aqui contar a sua história de tudo que você passou dos desafios das pessoas que falaram não, falaram que você é louco, que esse negócio não ia... Olha, depois que você passa por tudo isso e fala assim, ah, nem doeu o tanto. Porque é verdade, depois que você passa, olha que você está lá e você está, meu Deus do céu, eu vou aguentar, eu acho que eu não nasci pra isso, eu acho que eu não sei fazer isso. e aí depois que você passa, você vai poder compartilhar os seus desafios. Quem assistiu os desenhos da Disney agora nunca vai gostar se você é Disney o dia inteiro, é só Frozen, então gente, eu estou fazendo isso e eu já estou fazendo uma base da Frozen. Alguém já viu alguma história da Disney, de princesa? Sim. Gente, mas não é fácil. Mas nem com o rei da princesa. É sério. Nem os fundos de fadas são perfeitos, são simples, e são fácil para a espera que essa vida seja. E se for fácil, não tem graça. Como é que você vai poder ensinar a gente se você não aprendeu nada? Então se permite o aprendizado. Essa é um pouquinho a minha história. Eu sei que amanhã a gente tem muito mais tempo junto pra compartilhar. Eu sei que também vocês querem ouvir o cidadão, né? A gente faz um comunhão de bem, então até o tempo a gente compartilha, porque eu vou compartilhar um pouco do meu tempo com você. Mas é isso. Só queria deixar um carinho grandioso pelo convite de vocês, esse nosso primeiro momento juntos. E assim como vocês compartilham comigo locais pra gente conhecer, eu espero que vocês possam sair daqui hoje mais convictos que vocês também são capazes de poder compartilhar algo muito mais precioso. E não só mudar a sua vida, mas quem sabe mudar a vida de uma nação. Às vezes a nação que está à sua volta, a nação que é a sua família, ou às vezes a nação de pessoas que vocês nem conhecem, assim como a gente nos conhece, nós conhecemos agora. Então toma essa decisão de ir com o mar desconhecido, de dar aquele risco, de falar, meu Deus, pra onde eu estou indo? Mas aos pouquinhos vocês acham a direção, tudo ficar claro, tudo dar certo, e é só a gente trabalhar. Fechado? Obrigado. 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 Mas eu sou de igreja, e vocês não podem jogar com o grado dos nossos anjos brasileiros, porque eu prometo não vou pintar. Vocês batem palmas como ninguém é sério. É verdade. Graças a Deus, é sempre que eu sou uma pessoa que eu tenho. E eu vou ter que fazer todos os dias que eu tenho. Eu vou ter que agradecer a você ver o homem da minha vida. Vejo que eu tenho que realizar dois sonhos da minha vida. E com quem eu aprendo muito, sempre, todos os dias, Caio Carneiro. Sou um cara de sorte, sou ou sou? Primeiro, deixa eu me apresentar. Muito boa noite, prazer enorme. Meu nome é Caio Carneiro. Eu sei que quem é convidado está um pouco percepcionado com esta hora. Geralmente, alguém chama edificação, quando as pessoas vão elevando o atributo da pessoa e vão lá conseguir isso. E ao longo do evento, eu vi as pessoas, e no final vai ter um cara incrível, vai ter um cara fenomenal. E os convidados ficavam empolgados. E aí, como você caiu? Na hora que eu subi, a gente fez assim... É isso? É eu. Hoje, com o meu prazer, eu fiquei com desespero, a gente vai ficar de muito grande. Você viu? Tem que gerenciar expectativa na sua vida. Esse é o primeiro ensinamento. Eu percebi que as decepções da nossa vida, família de Portugal, ela nasce na desarmonia da expectativa com a realidade. Toda a decepção que você teve, foi que teve a desarmonia da expectativa com a realidade. Você espera muito, até que aquilo não é colocado de maneira proporcional. Então, eu espero de coração hoje poder contribuir ao máximo. Eu estou muito feliz de estar aqui em Portugal. Obrigado pela convite. Vocês têm uma liderança maravilhosa. Eu sou fã de carteirinha. Então, eu espero compartilhar muito com vocês hoje. Coisas que façam sentido. Principalmente para quem está vindo hoje no primeiro horário. E até você que é distribuidor. Conta um pouquinho da minha história. Tenho 31 anos de idade. Já estou com a Fabi. A gente está junto há 11 anos. A gente tem dois filhos maravilhosos. A Bela e o Theo. Eu quero ter quatro. Tá? E eu não estou de brincadeira. Minha filha mais velha tem dois. Meu filho mais novo tem um. A gente treina todo dia para o terceiro. Ou seja, eu estou focado na métrica. Isso aqui é uma métrica. Você tem que atingir a métrica. Mas, no Brasil, as pessoas não me chamam mais de Caio Carmelo. Aí, Caio Coelho. Legal. Fica uma coisa maravilhosa, cara. Eu me lembro muito. Quando eu fui filho único por muito tempo. Alguém que é filho único. Eu tive irmão imaginário. Eu tive que ser bacana. Tá? E aí... Foi até muito bacana, né? Minha mãe teve a decisão de ter o segundo filho. Porque... Minha mãe perdeu cinco antes de mim. Isso. Então, eu já percebi que eu fui uma pessoa persistente ao nascer. Verdade não. Minha mãe perdeu cinco. Minha mãe... Ela tá muito difícil. Ela não vai conseguir segurar. Enfim, gravidez. Foi aquela gravidez que eu tenho que ficar nove meses deitado. Minha avó cuidou da minha mãe durante as cinco gravidez que ela perdeu. E aí, eu nasci. E... E... E a minha mãe teve a decisão de ter o segundo filho. Quando numa... Uma reunião escolar. A professora chamou a minha mãe. Ela falou. Olha, o cara é incrível. O cara é alegre. O cara é pra cima. Eu sou a... Eu tava... E não vejo a hora de um dia de conhecer a irmã dele. Aí, minha mãe falou. Não tem, mãe. Aí, eu comecei a ficar super sem graça. Porque todo desenho que eu fazia era eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. E minha mãe, meu pai e minha irmã. E minha mãe e meu pai super sem graça. Eu mostrei aqui fazendo alguma coisa. Né? E a minha mãe começou o processo advertivo da minha segunda irmã. Camila, maravilhosa, por sinal. E eu lembro do processo da minha mãe naquela época no Brasil. Era cartas que você não dava, né? Eu não dava uma carta. Eu não dava uma carta. Eu não dava uma carta. No Brasil, meio burocrático. Foi anos e anos o processo de edição da minha irmã. E aí, meu pai fez... Meu pai operou, né? Pra não ter mais... Fez vasectomia, pra não ter mais filhos. E aí, nasceu minha terceira irmã. Você vê que a família Caneiro é? É dois. O meio que tesouro não segura. A primeira coisa que eu quero falar aqui... Vou começar a puxar um pouquinho hoje. Um pouco de compartilhar a história. E se eu fosse emprestar a minha principal característica que eu tenho pra você. Se eu fosse emprestar uma habilidade. Porque assim... Tudo isso incrível. Principalmente em vezes como esse. Quando junta pessoas pra trocar qualquer tipo de coisa. Eu sou um fã, cara. Eu aposto que eu sei coisas que você não sabe. Mas aposto que você sabe coisas que eu não sei. Sabe o que é lindo? A gente trocar... E que eu sei antes. Não tá ligado, irmão? Minha mãe... E se eu fosse emprestar a minha principal carteira? Se eu pudesse emprestar alguma coisa. Seria a crença no meu mérito. Eu tenho a crença no mérito. E tem muitas pessoas que tem a crença no demérito. Eu acredito que eu sou tão merecedor das coisas. Mas tão merecedor das coisas. Que eu acabo... Acaba acontecendo um processo dominó. Eu acabo persistindo com mais tempo. Tentando com mais força. Ficando com mais força. Com mais felicidade. Recomeçando por mais vezes. Tentando por mais tempo. Fazendo mais rápido. Por causa da minha crença no mérito. Faz sentido ou não? Muitas pessoas têm a crença no demérito. O que mais tem pessoas que têm crença no demérito? Acredito que coisas extraordinárias podem acontecer. Mas elas autodenominam como realistas. Alguém começa a ser um realista? Sabe que coisas incríveis acontecem? Mas... Vamos ser realistas? Não. Realista é um negativo embustido. Realista é aquele negativo que não sai do armário ainda. Ainda não sai do armário. Não existe. Existem dois tipos de pessoas. Positiva e negativa. Realista é o falso negativo. Ele é. Só não assume. Pode terminar. É esquerda e direita. É alto e baixo. Não existe. Meio. Tá? Só que eu vou dar um input de onde veio a crença do meu mérito. Foi a senhora Rosiméria e Cristina. Rosiméria e Cristina Caldeiro. Minha mãe. Desde que eu me entendo por gente. Minha mãe nunca falou para uma pessoa bonita. Nunca... Não lembro da minha mãe. Minha mãe falou. Minha mãe falou. Minha mãe falou. Minha mãe é linda. Você tem coisa santaio maravilhosa. Eu nunca ouvi isso. Se eu ouvi não lembro. Minha mãe sempre falou que eu sou uma pessoa iluminada. Desde que eu me entendo por jeito. Qual é a primeira lembrança que você tem da tua mãe? Ou aquela memória mais recente da tua infância. Às vezes, numa casa, numa rua, numa brincadeira. Eu lembro da minha mãe falou pra mim que eu era uma pessoa iluminada. Minha mãe chama assim. Filho. Caio, você tem uma luz, filho. Caio, você tem uma estrela. Caio, você tem uma estrela. Caio, você tem uma parada muito grande na vida. Caio, você tem uma ligação direta, Caio. E eu disse, puto, que pariu. E eu saio com dois filhos. Eu vi isso todo santo dia. Eu era uma pessoa iluminada, uma pessoa especial. Que eu era escolhido. E eu comecei a acreditar aquela parada. Eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a acreditar que eu era diferente. Que eu tinha uma missão. Eu acreditei tanto nisso, tanto nisso. Que eu junto com Deus, até os 12 anos... Eu achava que eu era um ET. Que eu era um super herói. Que eu descobriu um poder, uma outra, uma outra. De tanto que minha mãe colocou isso na minha cabeça. Tanto que eu era um super herói. Eu chorava, quando eu passava super bem, por exemplo, eu chorava vendo o super bem, né? Porque eu sei o que ele tá sentindo. Olha que poderoso. Depois que eu comecei a trabalhar, principalmente com o movimento pessoal, né? Porque um profissional de marketing de relacionamento, 80% do sucesso é emocional, 20% é mecânico. 80% é como você reage aquilo que acontece. 20% é o que acontece. Tá? E aí, essa criança do método foi tão grande, tão grande, tão grande por conta disso, sabe? Da minha mãe sempre falar isso, sempre falar isso, sempre falar isso, e dizia que era um processo alucinante, cara. Um processo alucinante. Depois eu vim perceber que é uma técnica que a minha mãe fez. Minha mãe ficou sem saber. Porque mãe é algo celestial, verdadeira. Mãe é algo que vai ser incrível, mano. Nós, pais, não chegamos nem perto. Verdade ou não? É. Mãe é mãe e ponta da mão. Tá? Mãe é mãe. Mãe tem um... Nascem algumas programações já embutidas pelo cara lá de cima. Verdade ou não? Mãe é uma coisa incrível. E minha mãe, dentro do mundo do movimento pessoal, minha mãe aplicou a autossugestão. Autossugestão é quando você fala com tanta convicção que o seu subconsciente acaba entendendo isso. Você já fez qualquer tipo de dinâmica assim? Principalmente quem é distribuidor. Já fez por essa? Que a primeira você acha que é um papelão. Ah, vamos acreditar que todo mundo é o seu diamante. E a mulher é o seu diamante. Parece que depois que você expressa, você começa a acreditar mais, verdade ou não? Ou quando você vai num jogo de futebol, você vê que eu tenho Benfica e Sport, verdade ou não? Quem é Benfica aqui? Eu! Benfica e Sport. Eu! Eu vou aceitar o meu dia assim. Eu vou aceitar o meu dia assim. Vou aceitar o seu destino. Sentir um conflito, minha sala. Só um parênteses, gravar o autossugestão. Você vai ver que... A minha função meio que causa um ponto de desconforto, tá? Sabe o que é a diferença de conflito e confronto? Você serve para a sua vida. diferença de conflito e confronto conflito quando as partes discutem quando duas partes discutem mas querendo que tudo se melhore confronto é quando uma parte quer no lado da outra conflito gera evolução, confronto e guerra verdade ou não? eu tenho conflitos no meu relacionamento eu tenho conflitos com a minha esposa eu tenho conflitos com o meu pai eu tenho conflito com as pessoas que eu amo verdade ou não? mas confronto também conflito gera evolução, confronto e guerra mas a gente não volta para a sua sugestão e também fica nesse mim depois que você aprende que na nossa vida de vez em quando a gente tem que acreditar que a gente acredita na gente para depois de um tempo você desenvolver o hábito de acreditar em você mesmo sozinho então durante a minha infância inteira eu dei um voto de confiança a minha mãe depois de eu desenvolver essa habilidade hoje eu não preciso mais dela nesse quesito para achar que eu sou uma pessoa especial que eu sou uma pessoa diferente se eu não achar, eu não vou achar faz um dia ou não? tá? mas não é e com certeza eu vou fazer esse negócio aqui você nasceu nesse ambiente de uma pessoa te elevando você vê que a família nasceu normalmente diferente eu nasci em um ambiente de elevação dos sonhos a família de poda é verdade você tem que ter um pouco de coisa que as pessoas nascem com esse tipo então é muito alto e aí eu sofro já o mundo da liderança chamado de insatisfação positiva progressiva permanente eu sou um eterno insatisfeito eu nunca estou satisfeito com nada tem que falar assim nossa, como eu sei, grato eu falei que eu nunca estou satisfeito grato sempre eu sou grato tudo que eu tenho nessa época que eu não tinha nada mas satisfeito jamais e já uma dica se você hoje está satisfeito com qualquer coisa na sua vida eu falo que pena sabe por quê? a satisfação não é um ponto de conquista a satisfação é um ponto de declínio quando você começa a se satisfazer quando você comeu muito ou seja, está satisfeito alguém traz algo que você não tinha provado que é maravilhoso o que você faz? estou cheio faz sentido ou não? a satisfação ela entorpece você paralisa eu sou completamente insatisfeito sou insatisfeito eu quero sempre mais e melhor eu quero mais amigos quero conhecer mais lugares quero conhecer mais pessoas quero mais amor quero mais carinho quero mais dinheiro mas não só para mim e nem a qualquer custo sou extremamente ambicioso mas que eu cheguei para a cabeça é uma a ambição a ambição a ambição inimiga da mediocridade galera você tem que ser ambicioso a gente confunde com ganância ambição é uma virtude e ganância um vício já ouviu aquela expressão? fazemos qualquer negócio embora todos os negócios possam ser feitos tem alguns que não devem ser feitos verdade não é? então você tem que ser ambicioso quero sempre o melhor para você quero sempre mais para você em todos os campos e por causa dessa insatisfação é a satisfação é uma paralisa tem até um ditado lá no Brasil que é o seguinte o homem satisfeito dorme e as mulheres sabem o que é isso? o que é lógico? também lógico é homem satisfeito ou seja não se satisfaz então eu estou falando a insatisfação positiva cara, o que é essa insatisfação positiva? porque a insatisfação negativa a positiva é do querer mais e melhor e a negativa é derivada da reclamação do resmundo da chateação da culpa as quatro vezes que assolam as pessoas que não tem nada quando você culpa justifica reclama ou transferir responsabilidade se colocando como vítima você é assombrado pela falta de grandes conquistas pode dizer isso ou não? insatisfação positiva geralmente a insatisfação positiva era sentida por todos uma vez ao ano numa época comum chamada de ano novo tem tradição aqui em portugal uma virada do ano você se juntar no ano novo fazer a contagem regressiva dez nove e aí quando estouram os fogos geralmente você faz essa inovação geralmente você abraça as pessoas já aconteceu alguém em algum ano novo? você abraçou na hora dos fogos você já tinha tomado uns resveratrol a mais e na hora dos fogos você abraçou esposo mulher, marido filho, tia, mãe começou a chorar e falou assim esse ano agora vai quem já falou agora vai no ano novo? esse ano é nosso esse a gente vai fazer de repente é o clássico da insatisfação positiva você não está contente com o ano que passou mas está te movendo para fazer desse o melhor e eu sofro isso desde que eu entendo por gente e a minha história com a área de relacionamento começou em 1998 por mais que eu sou eu sou profissional assim por ficar há sete anos a minha história com o marketing de relacionamento começou em 1998 quando começou a surgir uma veia empreendedora nos meus filhos como assim? quando eu tinha 12 anos de idade o senhor Clóvis Caneiro me encheu em uma reunião meu pai falou o seguinte filho você já tem 12 anos de idade é muito importante você começar a administrar suas finanças por isso papai me dará 100 reais para você passar o seu mês e administrar os seus custos se sobrar mérito teu não preciso me devolver se faltar ao longo do caminho se vira meu pai me deu 100 reais e eu durante 14 anos da minha vida que eu fui período escolar eu fui um aluno medíocre meu pedido entre a minha família na época escolar era 6 e meio para passar dinheiro na minha escola era necessário tirar 6 chuta quanto tirava 6 e meio para não correr riscos nada além disso meu boletim era assim 5, 5, 4, 5 e meio 6, 6 e meio 6, 6, 6 e meio 5 e meio 4, 5 e meio 9 educação física eu era muito bom na educação física ou arts às vezes eu ia bem tá e eu perguntava pai se eu tirar uma nota melhor você dá mais mesada não a obrigação tua era passar de ano e aí sabe o que eu descobri que fui um medíocre eu nem vendia naquela época meu pai pulava comigo tu caiu mas só 6 você tira eu falo assim pai vem cá se eu tirar 10 eu vou terminar mais rápido eu vou pular 3 anos me farei economizar dinheiro me deu algum motivo eu me entendia o cara tirava 10 então eu tenho uma que eu a gente acabou junto ele manda o meu esposo dará para tirar 10 ou 6 olha o meu pensamento como é cara porque eu lembro eu lembro de perguntando para a professora sabe qual eu porque eu não acredito no modelo tradicional só que eu tenho esperança para que evolua porque parece que a escola parou na revolução industrial verdade ou não é uma linha de produção ninguém trabalha singularidades olha isso aqui olha isso aqui quem usa tabela periódica no cotidiano me fazem todo mundo aprender isso aí mas a série tem agora 3% usar porque não explorar minha habilidade única a tua habilidade única verdade ou não mas óbvio e aí eu fui um aluno medíocre demais na escola porque eu lembro de eu perguntando para os professores professora sabe Báscara lembra Báscara na escola Pitágoras sabe com aquelas equações eu perguntava assim professor por que eu tenho que aprender isso eu sempre pergunto para o cara por que por que eu lembro de uma professora minha chamada Aurea ela falou assim porque sim Caio eu não entendi eu não entendi o porquê não sei se você fala porque isso pode causar sabe revolução pode eu não entendi isso eu sempre de algum motivo depois que me perceber quando você tem um motivo muito fácil como de que jeito me interessa eu sempre fui o aluno que quando era em prova em dupla ou trabalho em grupo eu sempre passava vergonha ninguém queria fazer comigo juro pra você foi traumático aos 14 anos de idade agora prova em dupla eu sempre meu Deus do céu espero que espero que sejamos número par aqui senão vamos fazer sozinho sim foi isso só que quando eu ganhei aqueles 100 reais e eu não me satisfei com isso porque tem muita gente que aceita uma condição tem muita gente que aceita tá aceitando aqui 100 reais até hoje alguém te falou quanto que você vale e você fala assim aceito verdade ou não? sabia que tem muita gente que tá nessa sala que faz aquilo que não gosta pra ganhar aquilo que sabe que não merece e não faz nada pra mudar? tem muita gente que nessa sala aqui tem a convicção que o que faz não não leva pra onde quer você tem que contar com você com um cara que chama ele todo poderoso você fala aonde eu tô não me leva onde eu quero e tenho certeza disso e mesmo assim fica eu não tô falando pra vocês fazer loucuras eu não tô falando pra você não é pra você começar a refinar a sua estratégia refina a sua estratégia que as pessoas elas esperam um milagre no caminho não eu tô aqui não vai me levar onde eu quero mas vou ficar porque vai que acontece o milagre é isso que traz a esperança só que a falsa esperança do verbo esperar e não do verbo esperançar tá e aí quando eu fiz aqueles cem reais eu fui na minha escola lá no Brasil não sei como era na sua época escolar às vezes a gente se motivava a viver o período escolar pra curtir vinte minutos sagrado chamado de recreio nossa quem lembra de ir para o recreio olha sorrisos verbo que feliz a hora do recreio ou seja a hora de ser feliz a hora de curtir e na minha escola tinha um grande problema fazia uma uma fila quilométrica na lanchonete pra as pessoas comprarem um salgado refrigerante e às vezes as pessoas gastavam doze quinze minutos do recreio na fila quinze minutos mais sabe o santo graal da escola é o recreio verdade não é às vezes era seis horas da manhã eu acordava não quero ir mas meu pai fala eu tenho o recreio verdade e aí quando eu vi aquela coisa eu disse gente as pessoas estão perdendo sabe a hora mais valiosa da escola temos que fazer alguma coisa e aí eu peguei meus cem reais fui fora do período escolar fui lá na cantina e dei os cem reais e falei assim ó vem ver metade de ficha de refrigerante metade de ficha de algodir salgados peguei tudo que eu tinha peguei todo meu capitão emissão e comprei um combo de fichas peguei uma pochete lembra da pochete ou não? 20 anos atrás era em alta todo mundo usava tá coloquei as fichas e no dia seguinte na hora que tocou o sinal eu chamo o Caio e lá na minha escola no Brasil era lugar marcado era assim Ana Luísa Bruno Breno Caio Daniel eu sempre sentava na frente na hora que tocou o sinal eu saia corrido sem o pé ir pra quadra quem gostava de jogar bola na escola ou algo do gê saber se você demorasse muito você não jogava e aí quando tocou o sinal todo mundo vamos correr Caio eu falei gente não precisa correr não mas a fila vai ficar quilométrica eu tenho só eu tenho ficha aqui pô Caio tão legal me dá aqui dois não a minha é três pô Caio se você não quiser não tem problema vai na fila eu te encontro na vaga não tô aqui aí eu vendi a ficha ele ficava feliz porque ele camisava 12 minutos de 20 e eu ficava feliz porque eu tinha 50 100% de mágica negócio bom eu aprendi desde cedo com todo mundo fica feliz verdade é bom por isso que esse negócio é legal quando você cadastra você fica feliz mas quando você é o cadastrado você fica mais ainda verdade ou não é? é e aí no dia seguinte eu comecei a fazer tão bom trabalho que antes do intervalo as pessoas jogavam uma bolinha de papel na minha cabeça e na hora que eu abria a bolinha de papel tava assim viver três saudáveis eu tinha não acredito e aí eu falei preciso expandir meu negócio não dando conta porque as pessoas vinham de outra sala de outra sala a tua sala tinha uma galerinha que em geral me dizia que tinha alguém olhar eu nunca consegui enxergar e eu vi que tinha as pessoas vinham de outra sala assim caiu as fichas então eu falei cara preciso expandir nisso eu fiz a primeira reunião caseira convidei dez amigos fora do período escolar pra uma reunião dos dez quatro, cinco eu falei assim eu venho aqui eu nem vou e é impressionante quando eu lembro dessas pessoas tem muita gente aí fora pode ser no Brasil pode ser em Portugal pode ser no Japão que pede a Deus para guiar os pastos mas não está disposto a mover os pé mas não pior não e se você que tem ajudado hoje não importa se você vai tomar decisão ou não não importa se eu vou te dar amanhã você já ganhou um puto aponto com você permita-se verdade ou não permita-se pior que ignorante na vida meu avô dizia que é o falso sábio aquela pessoa que acha que sabe tudo é a mais buva da roda e aí aquela reunião três, quatro amigos meus foram dos quatro que foram dois quando eu expliquei meu modelo de negócio tem gente que investiu em fichas que tinha que usar uma pochete que eu ofereci ficha de salgado pras pessoas porque eu estudava numa escola de ponta em São Paulo escola de ponta chamava São Luís até na Paulista era uma escola tradicionalíssima já na Paulista mais de 200 anos da escola a escola católica escola bem tradicional de São Paulo bem tradicional de São Paulo tem muita gente que falou assim eu, Caio vou usar uma pochete e eu ofereci ficha pras pessoas nunca e aqui outra coisa que eu aprendi lá no cedo tem gente que é muito bacana tem gente que está aqui nessa sala que é muito bacana para começar a negócio do zero às vezes é muito bacana às vezes você coloca em uma posição isso é muito importante para começar um negócio pequeno tem gente que fala assim eu adoro comer morangos mas eu colocado num espelho nunca faz intimidade não tem gente que é muito comum para começar um tipo de negócio qualquer negócio essa pessoa tem um status nos da rede social ou no seu contexto social todo tipo de negócio você tem que abrir mão abrir mão no início de aceitação social se você tiver disposto qualquer tipo de negócio abrir mão da aceitação social no começo para colher ela cem vezes maior no futuro entre os meus amigos eu sempre fui louco hoje eu sou gênio é incrível é incrível todo amigo meu que abre alguma coisa hoje pô Cael eu estou abrindo esse negócio você pode postar lá nas suas redes sociais que você gosta do que eu faço hoje né é assim que funciona a minha ideia é assim que funciona a minha e desses desses amigos na reunião um ou dois tomou a decisão de trabalhar comigo resumo abrir uma rede clandestina de distribuição de ficha eu era o Pablo Escobar da minha escola eu imagina uma pessoa sei lá o Pablo Escobar 12 anos de idade ganha em torno de uns 500 anos pouquinho menos 300 e 80 anos há 20 anos atrás eu era uma escola aí meu pai foi chamado na escola também na diretência eu estava chamado de imposto você vai aprender o que é mas meu pai ficou feliz da vida sabe por quê? porque eu recusei o óbvio uma coisa que paralisa a gente é o óbvio é o óbvio eu conheço muita gente posso dar uma dica? afaste de pessoas velhas atenção não confunda velho com idoso tá? idoso é alguém que tem muita idade velho é uma pessoa que acha que não dá tempo mais para as coisas eu conheço muita gente velha de 20 anos de idade pessoas extremamente jovens de mais de 70 tá? isso cuidado com pessoas velhas elas te aconversam e aquela primeira experiência em 1998 fez cara ter várias programações aí eu comecei a fazer vários tipos de negócio eu comecei a trabalhar com aviação que era a paixão do meu pai depois que eu percebi que paixão não dava para ser transferida eu não consegui pegar a mesma paixão dele fui trabalhar com autopeças que sempre no segmento da família vi que também não era minha paixão mas muitas pessoas perguntam pra mim Caio principalmente os milênios tem muita indicação comigo fala como é que eu faço para encontrar a minha paixão na vida sabe como é que eu faço para encontrar a minha paixão permita-se eu não conheço outra estratégia como eu faço para encontrar a comida que eu mais gosto prove prove eu adoro comida japonesa quem guarda sushi hoje é minha comida três dias eu fui colocar o meu primeiro sushi na boca com 24 anos de idade porque eu tinha resistência eu colocar um peixe morto cru na minha boca foi quando o Fabio falou assim prova permita-se e na hora que eu coloquei eu fui mágico pelo momento na hora que eu encontrei a minha paixão do astrônomo permita-se foi assim que o mais ativa o seu momento muitos de vocês que já se cadastraram você já descobriu que o mais ativa o seu momento é a sua paixão vai ser a sua carreira para o resto da sua vida tem muitas pessoas que encontrou quase que eu eu me envolvi com 23 anos de idade tem muitas pessoas que encontram os 50 e a coisa mais incrível é quando você encontra pessoas que aos 60 descobrem a sua paixão sabe por quê? pô, mas só os 60 é mas deu tempo pô 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 eu lembrei esses dias eu falava pra mim assim cara eu tô muito triste eu falei puxa irmão o que aconteceu? pô eu perdi o meu emprego eu falei pô que mal cara mal mas enfim não tem um mal que me trago bem aprende com isso tá? mas assim a título de curiosidade você amava o que eu fazia? entendo em você você amava o que você fazia? você tinha paz você era paixão uma palavra que eles falavam mesmo no Brasil é tesão eu sei que quem vai trabalhar mas eu sei é muito é muito amor você tem você tem isso dentro da sua utilidade? ele falou assim não e eu com toda amizade e toda clareza que eu e ele a gente tem eu falei pra ele você tem noção uma bênção que você recebeu? ele falou assim por que Caio? eu vou ser um pouco rude mas eu tô em termínios você tem noção o quanto a gente aí fora o quanto a gente tem gente aí fora que não vai ser mandada embora de um trabalho que odeia e vai viver o resto da vida nele? você tem noção quantas pessoas não vão ter a bênção de porque quando você é mandada embora alguém tem que falar assim vai testar outra coisa verdade ou não? vai testar outra coisa e tem quantas pessoas que são mandadas embora de uma coisa e quando vai em outra e você achou bem agora eu entendo aí começaram aquelas coisas agora eu entendo ou seja eu falo isso pra todo mundo permita-se eu comecei a me permitir me permitir várias coisas várias coisas várias coisas sem permitir nunca tive medo de errar meu avô Silvio Carneiro foi um grande inventor da minha vida meu avô sempre ensinou a vida com ditados sabe atravessor pode ditado? você conhece alguém que pra cada fase da sua vida tem um ditado? meu avô parece que ele inventa alguns não é possível parece que ele inventa alguns quando eu fracassava alguma coisa meu avô falava o seguinte Caio todo fracasso é um processo educativo meu filho entende com isso todo fracasso é um processo educativo e aí aos 23 anos eu sou convidado pra conhecer um arco de relacionamento quando eu trabalhava na minha empresa na época eu tinha dois negócios eu tinha uma inventa lúrgica eu fabricava um rolamento de embreagem pra carro, caminhão e trator e empilhadeira agrícola e tinha um arreio de estacionamento não tinha amor não tinha tesão naquilo que eu fazia e aí quando eu já tava buscando alguma coisa nova quando a filha de um fornecedor meu me convidou o pai dela ficou doente mandou ela me atender ela chegou lá na minha empresa falou o seguinte olá Caio tudo bem? meu nome é Letícia chegou uma mercadoria ela fazia isso embalagem pros meus produtos catálogo tudo que era papel papelão ela fazia e o pai dela ficou doente ela foi lá falou olá Caio meu nome é Letícia eu vim descarregar o caminhão não pediu o que chegou meu pai está doente por isso eu estou aqui no lugar vamos receber? eu falei claro ela é muito simpática dois anos mais novos do que eu mas o Brindelgia é super show ficou batendo papo durante 40 minutos e aí papo vai papo vem quando terminou ela falou o seguinte Caio posso pedir uma gentileza? eu falei assim claro Letícia ela tinha vindo numa reunião igual você ela tinha sentado na sua cadeira algumas semanas antes daquele encontro ela falou o seguinte Caio posso pedir uma gentileza? eu falei assim claro Letícia eu conheci um negócio que eu achei super legal sabe um modelo diferente de entender só que me identificou e eu queria muito que você avaliasse pra dar opinião pra saber se eu posso fazer ou não eu ia me sentir muito mais segura e aí eu me sentia importante foi claro e aí eu fui naquele evento e aí eu sentei na sua cadeira só que eu sentei na primeira cadeira eu tava com papel e caneta e eu anotei tudo que a pessoa falava sabe por quê? não por porque uma pessoa dependia de mim e às vezes quando a gente faz por alguém a gente faz com muito mais força verdade ou não? e aí eu anotando tudo que a pessoa falava isso e aquilo quando terminou a reunião quando terminou a reunião ela virou a cadeira pra mim e falou assim e aí Caio você acha que eu tenho que fazer? e eu olhando pra frente e aí eu falei não sei você eu vou fazer não sei mas assim foi muito interessante nesse dia isso eu não conto muito abertamente enfim pra não alongar um pouco a minha história só que hoje eu comecei que a gente tem um fim de tempo naquele dia eu fui convidado a Letícia fez aquele convite pra mim informal e no dia seguinte quem ligou pra mim foi o patrocinador dela olha o que a importância de fazer um patrocínio responsável ela falou assim olá Caio meu nome é Meixigueiro a Letícia foi muito bem de vocês eu queria confirmar se você vai estar aqui pra avaliar a oportunidade que a gente está trazendo eu fui o cara 158 da lista dela ela apresentou por trás eu lembro que ele disse que não ela mostrou assim ontem ela mostrou ela chamou 158 pessoas e depois eu tem muita gente no Brasil que fala que a minha patrocinadora que ela é uma das mulheres mais bem caras da minha rotina tem muita gente que fala assim a Letícia meu Deus do céu ó aqui dela na lua né nossa ela tem uma estrela na lua eu falei assim por que? pô e cara achou o Caio direto mas nossa teve 158 não 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 tá e naquele dia a Letícia tinha chamado mais três pessoas comigo né então fui eu mais dois e eu lembro eu sei então sabe porque você acha que eu entendi tudo? pelo amor de Deus você que é convidado aqui você tá 10 horas você é tendo um dia a mais no plano de negócio verdade ou não? você já tá assim ó não cabe mais verdade ou não? e você não precisa de tudo algumas pequenas coisas fizeram sentido pra mim e não é pra você estar aqui pós-graduada em máquina de relacionamento a grande função é que você hoje saiba que existe um caminho diferente ele é perfeito não só é melhor ele é perfeito não ele só é melhor tá e quando tinha aquelas três pessoas a gente foi levado pra um café logo na saída e eu lembro que eu já na hora eu falei pô eu quero me cadastra quem foi assim? cadastra veio? como é que fala? não, não é nada não é nada não é nada registro já tá me fazendo só eu não quero saber o que significa diferente sei tá na hora tem legal peguei registro e eu fiz o meu registro legal assim não e quando eu fiz o meu registro as duas pessoas as duas pessoas que estavam do meu lado falaram o seguinte ah era uma menina e um menino ó Letícia a gente precisa tensar um pouco a gente quer fazer algumas avaliações e isso até aí eu falei assim gente eu fazendo o fechamento gente incrível cara vamos vamos se permitir a gente não tá comprando uma hidrelétrica a simplicidade me encantou e era que tava trazendo a desconfiança nas pessoas às vezes por ser simples a gente fala assim onde esmola lá no Brasil a gente fala onde esmola demais o santo desconfia tá muito simples esse negócio incrível só que tem gente que leva pro campo da facilidade tem passo óbvio que não é que nem cavar um buraco de 20 metros como assim tem algo de completo não pega pá e cava é fácil quase que não você vai suar vai transpirar pra caramba pra cavar um buraco de 20 metros só que é simples pega pá e cava essa simplicidade me encantou e as duas pessoas falaram assim legal tá bom então a gente vai se registrar também e aí três pessoas três pessoas três convidados da Letícia queriam se registrar na hora e aí o upminer da Letícia falou o seguinte bom gente porque a Letícia tinha uma equipe já maior e outra equipe e sem ninguém pra gente ela falou aí o planilheiro falou o seguinte bom gente os três querem entrar no mesmo momento eu vou dar uma sugestão por cavaleirismo damas primeiro pode ser tem uma menina os dois meninos aí a gente falou pode ser cada vez por uma menina e aí tava ele e o cara ele e o rapaz ele olhou pra mim poxa que bané e aí o xingueiro falou ó entre vocês tem que ter algum tipo de acordo porque os dois falaram sim no mesmo momento muitos desafiadores falaram sim mas acontece aí eu lembro como se fosse ontem cara aí eu falei assim ele se chama xingueiro eu falei assim xingueiro o que você vai se gringir vê se minha lógica tá certo se eu entrar por último eu consigo ajudar mais gente aí 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 em tese muito aí eu falei para ele pode se cadastrar me cadastra por último aí me cadastrou lá no pé da organização e e aí eu entrei fazendo um super trabalho mas olha isso duas semanas depois ele tem que me cadastrar porque as duas pessoas desistiram porque as duas pessoas desistiram e e é importante na nossa vida a gente troca muito o que a gente mais quer do que a gente quer agora verdade ou não você já trocou é impressionante nunca troca o que você mais quer do que você quer agora nunca troca o que você mais quer do que você quer agora e aí como todo profissional do marketing esse relacionamento uma dica que eu posso dar para todo mundo é você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente se eu fosse querer saber como é que está o negócio de cada um eu falo assim mostre-me a sua frequência como é que é a sua frequência você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco faz de ou não então é a primeira dica aumenta a sua frequência vê o cara lá do Brasil para cá para falar que você está jogando pequeno você que é distribuidor você está jogando pequeno você é muito maior do que isso você é muito maior do que isso eu comecei a aplicar a velocidade sabe o que? eu tinha 23 anos de idade eu sofri muita resistência resistência imagina apresentar um plano com uma pessoa às vezes com mais experiência do que eu mas eu não pensava a minha atitude em números e eu tive não foi muito desafiador no começo eu caí, levantei só que para mim o oposto de sucesso não é fracasso o oposto de sucesso é desistência fracasso é o ponto de passagem é o ponto de passagem eu tive que refazer as minhas equipes duas vezes do zero chamaria de experimental tem que o marketing de funcionamento experimentar você começa a montar na equipe e você montou ela de uma maneira profissional você ia montar ela de novo todo profissional passa por isso todo profissional em qualquer era você onde você trabalha você já fez algo errado verdade não o que você faz? aprende, corrige e faz de novo só que fui aprendendo fui aprendendo em todas as técnicas fui aprendendo como que divide a sala porque no final da sala eu tive a sala em quatro grupos as pessoas que querem as pessoas que não querem e as pessoas que querem pensar e as pessoas que querem apenas conseguir os produtos sempre assim e aí fui me permitindo permitindo eu acabei de fazer minha primeira reunião em comissões de dólares eu ainda era muito longe tinha 25 anos de idade na época hoje eu já viajei em mais de 30 e poucos países meus amigos estão preparados por mais de 60 contando um pouco da história falando com o distribuidor que você não precisa ser bom para começar você precisa começar para ficar bom e se eu fosse trazer cinco dicas para você que é convidado que fez uma diferença enorme na minha vida enorme na minha vida para a palma da mão palma da sua mão para você chorar dentro da sua mão tá? primeiro eu quero que você olhe a sua mão olha a sua mão olha uma passa a sua mão pra mim deixa eu ver se você tem mão legal o que não boa primeiro você vai usar essa mão vira para a pessoa que está ao seu lado às vezes você não teve nenhuma oportunidade fala parabéns para ela que ela está aqui até agora fala parabéns para ela que ela está aqui até agora olha só na hora vale a ideia agora olha pra mim olha pra mim o que eu usei na minha carreira o que eu usei na minha carreira está na palma da mão na palma da mão tá? o primeiro dedo lá no Brasil quando a gente mostra se lida para alguém significa positividade verdade ou não? e aí? tudo bem? tudo bem? verdade ou não? positividade galera pelo amor de Deus positividade 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 não é um dom a gente fala Caio sabe uma pergunta muito comum que eu recebo nas redes sociais é o seguinte Caio para você deve ser tão simples você nunca fica triste com nada saber que você está assim e alegre você nunca fica triste com nada claro que eu fico só que positividade é um treino gente ser negativo é muito mais legal é muito mais fácil é muito mais gostoso reclamar é gostoso mas faz mal por exemplo açúcar não é gostoso alguém compraria que açúcar não é gostoso ou não? fritura não é delicioso não mata fritura o gosto de fritura é maravilhoso fritura é maravilhoso açúcar não é maravilhoso não? sim mas não é gostoso reclamar é gostoso? sim, alivia a coisa mais incrível é que quando acontece alguma coisa reclamar é aquela coisa para que você tire um pouco a pressão de você só reclamação é que nem a lei movimenta quanto mais você reclama mais se afunda então positividade agora detalhe como saber hoje se você é uma pessoa positiva e negativa agora a gente vai dividir o homem e os meninos as mulheres e as garotas uma pessoa positiva ela reconhece todos os problemas que tem mas ela só discute de solução enquanto o cara negativo para cada solução que a vida traz ele pode falar de problema você conhece alguns familiares seu que só fala de problema chega em casa de Natal qualquer coisa qualquer coisa ele só fala de problema ele só fala do problema da política o problema do país o problema disso ele só fala de problema eu não discuto de problema você reconhece todos que eu tenho mas eu fico assim vamos precisar de solução o que a gente pode fazer diferente para mudar então o que a gente pode fazer diferente faz o tiro ou não positivo discute solução negativo só quer debater problema tá então primeiro positividade positividade parênteses afaste-se dos negativos todo negativo é vagabundo parênteses não no sentido de delinquente e sim de preguiçoso concorda comigo? você conhece aquela pessoa que desenvolveu a habilidade de não acreditar em nada mais? tudo que você leva na pessoa não acredita você afasta sabe por quê? a melhor coisa para você fazer para não ter que fazer nada é achar que nada pode ser feito faz o tiro? vai positividade esse dedo é um dedo muito interessante lá no Brasil a gente usa para quê? a vontade a vontade direção o que você quer? sabe uma pergunta que encabularia tanto distribuidores a maioria alguns distribuidores e a maioria dos convidados se eu agora se eu pego o microfone faço você levantar e falo assim me fala as suas metas compartilha com todo mundo os seus planos agora se eu pegasse dez nove primeiro e eu na hora começar a pensar em coisas e eu começar a falar só coisas subjetivas subjetivas ah, eu quero abundância prosperidade eu quero mais assim, sucesso poucas pessoas com clareza sabem realmente pelo que querem em quanto tempo querem e qual que é a estratégia que estão usando para alcançar o que querem em quanto tempo qual que é a tua estratégia? a tua direção? para onde você vai? o que você quer? sabe uma pergunta que é meio difícil de ser respondida? essa que é a mais difícil? responde para você depois quando eu cheguei em casa quem é você? como você descreve você mesmo? quer saber como você descreve você mesmo? quer olhar uma perspectiva diferente? algo prático quem usou o whatsapp aqui? grava um áudio manda para você mesmo no dia seguinte você ouve vê se você se identifica com você mesmo vê se você mesmo compra aquilo que você quer tem muita gente que eu ouvi e falo assim nossa tem gente que não vai gostar tanto da ótica e eu falo assim nossa, até minha voz saiu horrível a minha voz é assim, gente ele ficava assim direção esse dedo é um dedo muito interessante no Brasil ele significa um contexto ruim mas ele tem algo de bom no fundo dele para mim é o dedo da atitude quando você decide mostrar esse dedo para alguém significa algo ruim mas no contexto geral dando uma resumida para o lado positivo significa a partir de agora você não interessa mais verdade? você está debatendo uma pessoa ou ele quer saber você não interessa verdade ou não? português, claro é isso e às vezes a gente tem que usar esse dedo muito inteligência muito inteligência posso falar uma verdade universal? mas aguiu é um pouco tem uma tradição? sim eu fiz de família posso? claro não vão ficar chato comigo? não mesmo se ficasse falaria 72% dessa sala reclamam é um estudo 10 fora o 70 com frequência é o resmungão é o negativo e inexactivo resmungando aquela pessoa tão negativa que mesmo você sempre não aguenta estar do lado aquela pessoa tão negativa tão negativa que você fica perto e você grita você está doente já ficou uma pessoa assim parece que o cara chocou a sua energia já aconteceu para você que reclama primeiro você entender o que é reclamação? a palavra reclamar reclamar pedir novamente grito de socorro o que é reclamar? mas para você entender que reclamação não funciona eu vou te contar uma das maiores verdades do mundo quem tem problemas aqui? agora pode abaixar você tem problema? todo mundo tem problema agora a verdade de uma versão é o seguinte ninguém está nem aí para os seus problemas nossa ai esse que rude cara mas foi muito rude eu tenho um nosso problema é um gigante ninguém liga ninguém liga o mundo aí fora ninguém liga os seus problemas quem disse isso não fui eu foi deu carne eu não lembro como fazer mesmo influenciar pessoas vai se doer um pouco que eu vou te falar mas você está mais preocupado com as tuas contas desse mês ou do mês que vem ou com o teu cartão de crédito que a doença na malária é como o ser humano funciona é como o ser humano funciona você perde a noite sem dormir por causa às vezes de uma parcela que você fez o compromisso que você tem do problema que você tem do que como é que está a cura do câncer eu não quero que você se choque não é você o ser humano ele pensa dessa maneira por isso quando você para de reclamar você tem mais tempo para resolver os seus problemas aí você pode repensar no outro você nunca pensa no problema do outro quando você aprende a resolver o seu faz sentido ou não? porque quem vira diamante ele é muito preocupado com o problema dos outros porque ele aprendeu a resolver os dele então eu posso pensar no seu porque eu descobri uma ação para resolver os meus então não reclama tá? tem pessoas nessa sala que vivem tentando agradar alguém eles tentam agradar alguém mas você vive querendo a permissão de um terceiro você só faz a coisa se você tiver qualquer coisa se você tem a permissão de um terceiro posso ser um pouco honesto? você é um pouco egoísta? aí pense em você mais um pouco pense em você? não, Caio mas a pessoa mais importante da minha vida é o meu filho sim, se você não pensar em você você nunca vai conseguir ajudar ele você nunca consegue ajudar alguém quando você está em deste eu aprendi isso com a agressão quando eu comecei a dar dia hoje eu vejo eu vejo prática de todo dia quando eu comecei a ver aquele negócio em caso de emergência máscaras de oxigênio caíram automaticamente coloque primeiro a sua depois auxilie uma pessoa eu falei, nossa gente é quando o Caio é queiro que salve-se quem puder e depois que eu fui entender você nunca vai conseguir ajudar alguém quando você tem deste minha filha meus filhos são a coisa mais importante da minha família mas se a máscara cair primeiro é em mim isso aí porque senão eu não vou ter força para colocar neles tem gente que está vivendo sem máscara só que não colocar máscara nos outros e você até hoje não conseguiu colocar máscara em Deus sabe por quê? você não colocou a tua ainda faz uma esse dedo esse dedo Dona Iboni Carneiro fala que a gente usa aliança nesse dedo porque tem uma uma vez esse dedo que liga no coração não sei se é verdade a minha peguei achei fofo não sei como é essa só você sabe que na verdade não me conta minha peguei sem cabalagem é preferível é o dedo do valor galera valores eu acredito que é preferível a gente atrasar nossa vitória do que profanar um valor é preferível se for preciso atrasa sua vitória mas não ultrapassa o valor a coisa mais incrível quando você sobe aqui é você contar com riqueza do detalhe a caminhada quem acerta na vida com valor tem orgulho de falar de tudo que é louco faz sentido ou não? e eu aprendi isso sabe qual é o filtro que eu uso para fazer qualquer coisa na minha vida? vou compartilhar com vocês eu aprendi isso com um ultramaratonista de 19 anos de idade um espanhol que estava disputando o campeonato mundial de ultramaratona ultramaratona que você corre sei lá 80 quilômetros tá caramba e na linha era a primeira vez que estavam testando a marca digital a linha digital uma linha virtual não era aquela faixa que se bate aqui no peito e aí o francês estava em primeiro lugar e ele achou que já tinha cruzado a marca ele começou a comemorar e todo mundo falta um pouco falta um pouco e ele não entendeu e começou a comemorar isso vinha um espanhol atrás dele entrei na velocidade e todo mundo vindo com espanhol tentando chamar ele e eu falo putz o cara vai perder a primeira colocação e esse moleque de 19 anos pega nas costas do francês quando tiver ia para passar empurra o cara fazendo para cruzar a marca virtual chegando esse francês em primeiro e ele em cima e isso é imprensa inteiro não foi um campeão a gente pensou que não vai um campeão e vai todo mundo no segundo lugar porque o cara ele usou óbvio ele poderia ter passado o adversário ali na frente por um cochilo por uma distração e quando foi perguntado por que fez o que ele fez porque ele não conquistou a medalha de ouro uma prova tão importante no campeonato mundial ele foi uma das coisas mais sábias que eu já ouvi ele falou o seguinte porque como é que eu ia contar isso para minha mãe depois eu fui entender que ele usou o maior recurso que a gente tem na terra a gente pode quando a gente envergonha a nossa mãe é que foi algo muito pesado verdade não a mãe é o último reduto que você quer envergonhar na terra você pode fazer algo com alguém mesmo se você vai ficar chateado mexeu na mãe nossa verdade ou não se a mãe já falou para você alguma coisa você deve saber disso ou se você nunca passou por essa mas ficou a minha só me fala eu tenho vergonha de você e se eu falo preciso rever eu não falo verdade ou não ou seja não brinque com as finanças de ninguém não brinque com as finanças de ninguém a verdade ela pode ser um pouco um pouco mais lenta mas ela é invencível faz sentido ou não? e o dedo menor não é o dedo menos importante é o dedo do detalhe meus amigos portugueses família que eu amo de paixão a minha carreira foi decidida um detalhe decidiu um detalhe sabe qual que é o detalhe de hoje? às vezes você tem ouvido que o detalhe é um detalhe às vezes quem já saiu dessa sala cinco minutos atrás perdeu quem saiu no meio e está longe de perder quem nem veio hoje disse assim para perder ainda falta muito detalhe eu sigo muito atento ao detalhe sabe de ficar de fazer mais um de ir até o último segundo de aproveitar todas as oportunidades foi isso o detalhe que minha carreira foi decidida saiu fazendo eventos em feriados por exemplo eu lembro que fui fazer um evento no feriado eu marquei um evento no feriado nem me atendei que era feriado marquei a reunião e todo mundo falou assim eu caia feriado vamos cancelar nós temos que fazê-la porque a riqueza está no detalhe mas não vai ninguém se não for ninguém estarei lá eu lembro que a minha maior reunião foi em Alfeiras uma cidade mineira em São Paulo 500 km de São Paulo eu não tinha apoio dos meus pais quando eu comecei porque eu almoço os ciúmes do meu pai porque como eu trabalhava com ele era um negócio que estava roubando o filho de mim e aí eu fui até Alfenas aluguei uma salinha de inglês de uma escola de inglês com 12 cadeiras levei meus produtos tinha acabado de começar e fiquei lá esperando as pessoas chegarem e aí deu duas horas não veio ninguém duas e meia não veio ninguém quando deu três horas não apareceu ninguém três e meia a mulher falou pra mim ó eu consigo segurar mais meia hora a sala pra você e eu ligando pro meu patrocinado direto a pessoa que tinha patrocinado nem ela me atendia eu disse não, não tem problema foi embora fechei meus produtos voltei mais quente eu rodei mil quilômetros em um dia quando eu cheguei em casa cheguei assim morto de cansado no dia seguinte sete horas da manhã eu estava de pé cheguei três e meia da manhã em casa meu pai perguntou e aí como é que foi a reunião foi um sucesso ninguém falou mal eu tenho um filho eu comecei e o Felipe falou não é um filho mas o Felipe não vai fazer boas perguntas não é não pra mim foi um sucesso eu fui e voltei com segurança mil quilômetros mas sabe quem não foi eu mudei minha vida e naquele feriado anterior que eu chamava a reunião e eu já tinha essa experiência negativa muitas pessoas fizeram traumática naquela hora que eu sei lá eu estava lá era uma reunião em meados de agosto se não me engano era dia dos pares em agosto é que você vai celebrar o dia dos pares nessa reunião foram duas pessoas nessa reunião estava Beto Cavado que estava aqui com um tempo atrás detalhe quer ver? levanta a mão todo mundo bem alto isso legal todo mundo levantado boa bem alto legal agora um pouco mais alto só por que você levantou assim logo de cara? por que você levantou um pouco mais alto logo na primeira vez? de novo levanta a mão todo mundo bem alto valeu que eu tenho vindo já você viu a diferença? essa riqueza de detalhe essa riqueza de detalhe faz o melhor a palavra sorte eu aprendi que significa sorte incrivelmente quando você faz o seu melhor tem sempre alguém olhando entenda isso como você quiser na crença que você quiser mas quando você faz o seu melhor incrivelmente se você estiver sozinho tem alguém olhando você pode estar sozinho mas eu te afirmo tem alguém olhando e depois eu percebi que a sorte ela mora em algo chamado capacidade máxima porque meus amigos para eu fechar o evento de hoje minha parte eu percebi que sucesso é que nem fidelidade sucesso é que nem fidelidade minha esposa está lá o sucesso assim como o Fabiana só admite 100% experimenta você hoje quem é casado noivo namora quem tem algo com alguém levanta a mão quem tem algo com alguém tem gente que levantou a mão nas três opções quem namora eu não noivo casa casado o cara casou hoje experimenta você hoje voltar para casa quando você estiver deitado com o teu parceiro de vida vira para ele faz aquela vozinha que só você sabe fazer chama de apelido secreto que todo casal tem um apelido secreto e fala o seguinte amor sabe eu quero tirar isso do meu coração eu te amo tanto mas tanto mas tanto que 92% da minha vida sou fiel no seu 92% não é 13 não é 44 não é nem 80 é 90 e lá vai fumaça 92 se eu falo que eu sou 92 se eu sou essa mulher acabou a minha vida quem acredita que acabaria com o relacionamento se você fala que eu sou 87% fiel 64% 99% já acabaria quem fala passa 98% que vai você acabou sabe que com o sucesso é a mesma coisa tem gente que não entende porque eles não tem grandes coisas eles não tem grandes rendimentos na carreira profissional porque com o que você anda traído você anda dormindo com o que faz sentido não você vem colocando o que gente tomar a decisão de fazer alguma coisa é a coisa mais simples do mundo foco não é falar sim para uma coisa é falar não para todas as oitas que boicotam sim que foi dito sucesso é igual a fidelidade se você realmente amar ser fiel todos os dias amar, jurar e respeitar na alegria e na tristeza na saúde e na doença até que o amante o separe você vai ver que vai ser eterno chegar ao sucesso é uma coisa manter ele até o resto da vida tem que ser fiel eu espero que hoje seja um compromisso que você faça de aumentar a tua fidelidade quer dizer se você não entende que o sucesso não saiu pra você é que você vem traindo ele com muita coisa sucesso é criar fidelidade espero que algo faça sentido porque é uma coisa que eu aprendi durante a minha vida principalmente falando com pessoas nesses últimos sete anos eu já falei com mais de um milhão de pessoas um milhão de pessoas eu percebi uma coisa há três termômetros numa apresentação palmas risos e choros é a coisa mais incrível quando você termina um evento e está todo mundo quieto porque lá no Brasil quem cala é muito mais que consente quem cala entende quem cala para receber e quem cala não é que está dando um passo para trás é que está pegando impulsos para frente espero ter feito um sentido danado para todo mundo que no futuro muito próximo você ia convidar o seu distribuidor e falassem eu estava lá naquele evento foi quando Portugal começou a rasgar começou a crescer como nunca quando pessoas boas se juntam porque a minha vida foi marcada de pessoas boas sério eu senti uma energia diferente no evento de hoje sério eu vou tirar uma foto só que primeiro eu vou gravar um vídeo um vídeo bem rápido você vai mandar uma energia em Portugal para vocês espalharem essa energia para todos os cantos do mundo levar essa energia lá no Brasil no Brasil trazer de volta um beijar para cá acho que tem uma ligação muito forte para esses irmãos então na hora que eu virar você manda uma energia no local mas você quiser eu vou colocar lá no meu Instagram se você quiser cadê o vídeo? está lá cai o carneiro não coelho carneiro não cai o cordeiro não carneiro por favor carneiro galera está aqui em Portugal e se liga na energia desses irmãos aqui em Portugal olha só não está funcionando não está ainda não gravei é só para está mais aberta a sala agora no local não senti que a sala abriu é diferente eu passo isso há sete anos técnicas você vê que tudo é triste você vê que não vai sair bem melhor agora vai ou vai? eu vou ficar assustado agora tem gente que vai agora gritar como nunca gritou até agora a gente está calada vai cair até a peruca agora vamos embora vamos embora vem cá come aí galera eu estou aqui em Portugal em Lisboa e se liga na energia dessa galera que passou uma noite incrível aqui comigo se liga só então agora quem poderia tirar uma foto quem poderia tirar uma foto uma foto poderia tirar uma foto e vou aparecer eu faço uma montagem eu coloco seu rosto aqui ah eu posso fazer uma alguém tem um palco de selfie você tem? pode falar palco de selfie aqui gente? pode se você quiser sei lá que não é pode ser se cadastro aqui mas a gente não pode deixar o rosto quem tem? eu vou adivinar até o fim gente aproveita porque evento a gente está chegando ao fim dá uma liberada de ocitocina que é o mesmo transmissor da felicidade e dá um abraço para a pessoa que está do seu lado depois que você não conhece eu quero conhecer o parceiro de evento isso você já é íntimo dessa pessoa isso vai aí ó vai 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 vai